Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Jesus disse a seus discípulos, se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Minha gente, qual é o nosso primeiro impulso quando alguém faz alguma coisa contra a gente? A gente já sai correndo, quer contar para outra pessoa, fazer fofoca, espalhar aquele mal que alguém fez, se colocar como vítima. E o que Jesus fala? Se alguém fizer alguma coisa contra você, procure diretamente o seu irmão. Primeiramente, fale com ele. E Jesus está aqui nos dando a receita para acabar com o grande mal de nossas vidas, a fofoca. Portanto, saibamos dizer as palavras certas, na hora certa, para as pessoas certas.